Item de número 26, processo número 48500-004593-2061. Prologação da concessão da usina hidrelétrica Passo de Ajuí-Caba, autogada da empresa do Departamento Municipal de Energia de Juí. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Isso eu não vou fazer um resumo. A fundamentação é mesmo dos casos anteriores, só que, nesse caso, a empresa até agora não apresentou, dentro dos documentos necessários, a certidão negativa da dívida ativa da fazenda estadual do Rio Grande do Sul. Apresentou ou não? Ainda não, porque em tempo real, se apresentar, fala que já muda aqui agora também. Não apresentou. Vou passar direto, apesar disso, eu acho que mesmo assim não deve ser encaminhado para lá, a empresa tem até o dia da assinatura do contrato para enviar. Vou direto para o dispositivo. Diante do exposto do que, com o processo 48-5045-93-2061, voto pelo encaminhamento da solicitação de prorrogação do prazo da concessão da usina hidrelétrica Passo de Ajuí-Caba, mas alertando quanto à certidão faltante, no caso, a certidão negativa da dívida ativa da fazenda estadual do Rio Grande do Sul. É o voto. Ok. Discussão? Essa questão da certidão, eu acho correto o encaminhamento. Ele deve estar atendido quando a assinatura do termo aditivo é o contrato de concessão. O que está acontecendo, até que estou colocando observação nos votos em que relato, é que em alguns casos as certidões foram apresentadas aqui com validade, mas no decorrer do processo de instrução elas perderam validade. Não faz sentido exigir isso tudo de novo para encaminhar o Ministério. A gente faz uma ressalva aqui para que, quando da assinatura do termo aditivo, essas certidões estejam todas válidas. Perfeito. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Decidi pelo encaminhamento de solicitação de prorrogação do prazo de concessão da OEHR, passo de ajuda de Caba, requerida pelo Departamento Municipal de Energia de Ijuí, ao Ministério de Minas e Energia, alertando quanto à certidão faltante, a certidão negativa da dívida ativa da fazenda estadual do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado. Obrigado.